Rock. Rock era coisa de macho. Não pode tocar guitarra, mas pode tocar guitarra. Pronto. A minha grande bandeira política é a causa da defesa dos animais. O respeito a todas as formas de vida. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. A CIDADE NO BRASIL